Bom dia, depois vou falar para onde que eu estou dando bom dia, boa tarde, boa noite. 23 horas em Amsterdã, 22 horas em Portugal e 6 da manhã no Japão. A gente fala com Walter, Walter Toshio Saito, é um empreendedor brasileiro no Japão e ele vai conversar com a gente aqui sobre a trajetória dele, que é uma trajetória linda. Gente, o meu boa noite, claro, como sempre, para a Dona Elisabeth, para a Dona Ruth e para o seu Rui, que são a mãe, a avó e o pai do meu querido amigo Vitor. E o Vitor está aí no backstage me esperando. Vamos entrar, Vitor? Vamos conversar um pouquinho, porque hoje o assunto está bom, né? E madrugada no Japão. Olá, Marco! Tudo bom? Tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo hoje. Hoje nós estamos mesmo em vários fusos, né? Super internacional. Saímos da Europa e do hemisfério sul ali da nossa América e estamos voando para o Japão. Isso é realmente algo fantástico, né? Como as conexões hoje permitem que nós estejamos aí falando com o mundo todo, né? De uma forma, assim, tão bacana e, claro, sempre trazendo coisas interessantes, né? E até motivacionais, até, né? Nós já estamos aí na oitava edição, né? Então, já passamos aí com muitas histórias. Essa temporada, né? Que é a primeira temporada do empreendedorismo, né? A gente fez duas antes. Quer dizer, nós já estamos há mais de um ano. Ah, não sei. Não sei quantas horas de voo que nós temos virtuais, né, Magô. Já não é pouco, não. Olha, eu vou te falar, hein? A gente já viajou, enquanto está todo mundo aí na pandemia, a gente pode falar que... Você vê, a gente está no Japão hoje, imagina. E o Walter acordou super cedo para falar com a gente. E ele deixou a gente com água na boca porque ele está numa ilha. Uma ilha no Japão, né? Perto de Tóquio. Aí ele vai falar como é que é o nome da ilha, que ele já falou, mas... Né? Não gravei direito o nome da ilha. Mas vamos falar com o Walter, Vitor? Vamos chamar. Vamos chamar o Walter. Cadê? Walter? Oi, Walter. Está conectando. É. Está um pouco escuro aí o vídeo dele. Ei, Walter. Opa, opa. Bom dia para você. Deu um problema aqui. Eu não estou escutando direito. Eu vou dar uma... Não vou sair, tá? Tá bem. Vou dar uma de um lado aqui no... Agora, o Walter, gente, é um empresário interessante, né? Atua em várias frentes, já criou, é do Rotary Club, já foi membro do Rotary Club, já recebeu prêmios. E ele também tinha uma escola de português no Japão, reconhecida pelo Ministério da Educação Brasileiro e tem uma história bonita. Está melhor agora, Walter? Está ouvindo? Pronto. Alô, alô, está escutando? Estamos. Ótimo. Ah, tá, tá. Beleza, beleza. Desculpa. Margot, nós estamos na escola, tá? Bom dia, desculpa. Bom dia a todos. Obrigado, Victor. Obrigado, Margot, pelo convite para estar prestigiando e participando desse evento. Acho muito importante esse trabalho de internacionalização dos costumes da economia e dos negócios. Parabéns pela iniciativa, viu, pessoal? Obrigada a você por aceitar o nosso convite de falar para a gente, né, sobre a sua trajetória. Quantos anos de Japão, Walter? Esse ano, 31 anos de Japão. Cheguei aqui em 1990. Chegou garoto, né? Chegou novo. Novo, recém-formado em educação física, né? Pois é, chegou na aula de educação física? Ah, no Brasil, sim, sim. Eu tinha uma carinha de judô junto com meu irmão, né? E também dava aula em escolas, né? E depois continua no Japão também a atividade com judô, com educação física? No judô, eu, como é sonho de qualquer atleta do mundo que pratica o judô, é praticar o judô na terra natal, no caso, né? Onde foi, onde nasceu, entendeu? Então, nós tivemos, assim, um pouco da atividade no Japão, o judô, né? Mas na área educacional, só depois mesmo que abrimos a escola. Porém, não como professor, mas como administrador, né? Pois é, é muito importante, não é, em outros países ter a língua portuguesa como língua de herança, não é? Eu acho que é fundamental para as crianças que estão lá, para mesmo muitos brasileiros que, né, não foram, não tiveram todo o ciclo de estudo e podem continuar estudando, a gente, através dos conselhos, né, de cidadania, a gente muito, trabalhava muito nessas frentes. Aqui no Japão também, aqui no Japão também, nós temos apoio consulado também, e é feito um trabalho muito forte nessa área também, com curso de oratória, incentivo financeiro às escolas brasileiras, né? Então, eu acho que ainda por parte do governo japonês, pelo governo brasileiro, os consulados, né? Tanto Nagoya, Tóquio e Havamatsu, os consuls, eles têm um interesse muito grande voltado a esse problema, a essa causa, né? Português como língua de herança. Sim, sim, sim. Os Nisseis, né, porque você é filho de japoneses, então, é Nissei, não é? Exatamente. Eles continuam imigrando, continuam indo, porque teve uma época que a gente lembra que estava todo mundo meio que voltando para o Japão, começando, eu acho que foi uma época que você também foi, né, há 30 anos, pelo que eu me lembro e tal, na minha região tem pouquíssimos descendentes japoneses, poucos japoneses, e a gente sempre ficava sabendo de São Paulo, do Paraná, né, você mesmo é de lá perto de Londrina, eles continuam imigrando, os filhos de japoneses? Sim, ainda continuam, ainda nós temos aí, hoje no Japão, nós estamos em torno de 200, 220 mil brasileiros a mais aí. Chegando até 150, é, na verdade é uma cidade já, né, aqui no Japão, em termos de população, né? É, a gente, aqui na Holanda, nós temos em cerca de 30 mil brasileiros. 30 mil, só na região de canto aqui nós temos isso aí. É, Japão, Londres, Portugal, né, e Estados Unidos são foco, Londres, no caso, Reino Unido. É, onde tem o maior número de brasileiros, né, aqui em Idrata. É, o maior número aí de brasileiros, né. Você sabe que nós temos um grande benefício que não falta nada de produto brasileiro para nós aqui. Nós temos desde fósforo Paraná, a Pinho Sol, o que você imaginar de produto brasileiro? Lente de rosas, né, sabonete fevo, coisas assim. Já vamos falar um fato engraçado aqui, que interessante no caso, que voltado ao empreendedorismo, que é porque muita coisa que chega, por exemplo, na Europa, aqui em Portugal, né, é, como dizer, produtos brasileiros, mas que vêm do Japão. Bom, acho que por causa do comércio, né, que é muito bem trabalhado entre o Brasil e o Japão, tem muita coisa que é trazida para Portugal, por exemplo, que o pessoal, como diz, porta em porta do Japão para cá. Via do Japão. É uma coisa interessante. É, porque, por exemplo, o Guaraná, o Guaraná é fabricado aqui mesmo, tanto a Antártica como nós temos outras marcas, né, mas já é fabricado aqui no Japão, ou seja, tem o comércio. E uma outra coisa muito interessante que eu vejo, normalmente os produtos, a importação dos produtos do Brasil para cá começa com a importação para os produtos brasileiros, ou seja, para os descendentes de brasileiros que residem aqui no Japão, né. Então, por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo antes era mais para a comunidade. Hoje não, hoje o japonês já consome. O churrasco, né. O churrasco também antes era mais para a comunidade brasileira. Mas hoje, por exemplo, em Tóquio nós temos barbacoa e outras churrascarias de luxo também, que são super sofisticadas, né. Ou seja, na verdade, essa vinda dos brasileiros para cá também, tanto na área gastronômica como em outros tipos de produtos, né, tem uma influência muito grande. Por exemplo, hoje, por exemplo, Tóquio Ixigaki, eu falei para vocês, é uma ilha muito linda aqui no sul do Japão, onde nós temos plantação de manhã. O chão de malta. Ixigaki. 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 É que fica na província de Okinawa, daqui de barco até Taiwan, dá uma hora e meia, duas horas mais ou menos. É mesmo, que lindo. Eu não conheço o Japão. A Índia, não. Aqui é um paraíso, realmente é um paraíso. É uma cidade, é uma ilha tropical, né, é muito bonito. Eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou aqui fazendo muda de mandioca. Macaxeira. É mesmo. Porque aqui a temperatura média, no inverno, é 16 graus. Então é propício para mandioca. Então o que eu faço? Eu venho para Ixigaki, planto nessa época, que na região nossa lá, é verão agora, começa o verão lá, tá? Só que quando chega no inverno, a temperatura na minha região lá, chega em torno de menos 2 graus, 2 graus. É muito frio. Aí a mandioca, para ela poder sobreviver, ela tem que ter pelo menos 16 graus. Então aqui, no caso, é a temperatura propícia para isso. Então, o que a gente faz? Eu venho de lá da minha região, pego um voo de 3 horas e meia, de Tóquio até aqui. Tem o terreno... É longe, né, Val? 3 horas e meia de voo, né? Isso. Aí a gente tem o terreno aqui, nós contratamos pessoas locais, para fazerem só o motivo para nós produzirmos a voo aqui. E chega nessa época, eu venho para cá, a gente colhe essas mudas e manda para a região de Tóquio, onde são plantadas. Olha só. Agora, então, conta para nós, porque para quem está nos ouvindo, um pouquinho do seu empreendimento aí no Japão, né? Você já deu uma pincelada aí, falando da mandioca, mas tem mais coisas, né? O que é que te levou desse setor aí... Na verdade... Vitor, a mandioca é só um... Como se fala, um bico, tá? Porque o... É porque, na verdade, a gente gosta, né? De continuar a cultura brasileira. Mas, enfim, eu cheguei aqui em 1990, em 1995, nós abrimos a empresa de recrutamento de brasileiros, né? E depois de abrir essa empresa de recrutamento, nós vimos a necessidade que as crianças vinham do Brasil e não conseguiam se adaptar às escolas japonesas, né? Imagina você, uma criança, por exemplo, de sete anos, chegando do Brasil sem falar o português, sem falar o... sem entender o idioma japonês, sem ter os costumes brasileiros, sem ter os costumes de comer as comidas japonesas, né? Então, é um negócio, assim, muito estressante para a criança, né? Às vezes a criança já não queria ir mais. Aí nós vimos a necessidade, como nós contávamos os pais, nós vimos a necessidade de montar a escola, que eu sofro uma educação física e montamos a escola. Aí nós tínhamos colaboradores, tínhamos as crianças, mas os alunos, os alunos, os pais de alunos, eles tinham que morar. E aqui no Japão, para você morar, é muito burocracia, você tem que ter valista, você tem que pagar a luva, e muitas vezes o brasileiro chega do Brasil e não tem dinheiro suficiente para pagar essa luva, que é cinco vezes o aluguel de onde mora, né? Cinco vezes. Isso. Muita coisa, né? Então, o que acontece? Eles já chegavam com uma certa dificuldade. E aí a gente vê a necessidade também de construir prédios de apartamentos. Nós temos hoje cinco prédios de apartamentos com dez apartamentos cada prédio. Que beleza. Aí quando a gente viu que tinha muito apartamento, aí a necessidade de administrar esses imóveis. de administrar esses imóveis. Aí tivemos que ir à imobiliária. Então aí ficou escola, imobiliária e recrutamento. Aí fomos trabalhando um bom tempo assim até vir a bolha americana. Na bolha americana, nós tivemos uma dificuldade muito grande devido à a economia do Japão ter uma queda muito grande. Nós tínhamos 450 funcionários, na época, passamos 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 até 80, ou seja, só 30% do valor do número de funcionários que nós tínhamos. E a entrada também era muito menor do que e as contas básicas continuavam. Aí nós vimos a necessidade de tentar alguma outra coisa. e nós vimos que no Japão a agricultura era muito trabalhada com os idosos aqui, né? Os jovens não querem saber do trabalho árduo, que é no sol, na chuva, trabalha pesado, né? Porque a maioria dos japoneses hoje é universitário, já sai de uma, tem uma educação boa. muitas vezes não é que eles acham essa profissão algo vergonhoso, não. É que, na verdade, eles preferem, por exemplo, ficar com uma caneta ou em frente do computador do que ficavam, então eles acabam fugindo dessa área, né? E aí é onde eu vi um nicho que eu poderia trabalhar. Apesar de meus pais, meus pais trabalhavam com a agricultura, mas eu nunca, quando eu era jovem, ainda era criança, meus pais começaram a trabalhar na área de comércio, então, na verdade, eu nunca trabalhei como agricultor do Brasil, né? E aí, nós começamos a trabalhar porque a gente viu que a gente tinha que ter recursos, né? E eu vi na agricultura um nicho de trabalho, aí nós começamos a mexer com a agricultura, trabalhar na agricultura, imagina você, não sabia nem plantar um, achava que, igual super patenta, né? Achava que o amendoim ia na árvore, né? Só que, acho que tem muita gente que... Tem muita gente que acha que o amendoim é igual do super patenta, tá em árvore, não, o amendoim ainda é debaixo da terra, né? A gente acha que tá no saquinho, só, não tem... A gente acha que leite vem dentro do pote, põe algo produzido dentro de uma máquina, não tem nem ideia disso, isso é o mais pronto. E depois, e depois, só isso não tava dando certo, né? Aí nós começamos também a trabalhar na área de importação e exportação, ou seja, nós enviávamos produtos do Japão, do Japão não, da Tailândia, porque no Brasil estourou a comida japonesa e assim no Brasil como no mundo, estourou a comida japonesa. Então, o produto japonês, ele é muito caro, porém muito sofisticado, ele tem uma qualidade excepcional, então ele é caro, né? E o produto chinês é um produto muito barato, porém não tem uma qualidade, apesar de estar melhorando bastante, mas não tem uma qualidade como se fosse um produto japonês, né? E eu conheci a Tailândia, né? E na Tailândia eu vi que tinha um produto similar, ou genérico, com o produto japonês, com o produto mais acessível que o da China, com uma qualidade mais próxima do Japão. É aí que a gente começou também a comprar os produtos da Tailândia e vender para o Brasil, né? Produtos japoneses, né? Ou seja, genéricos japoneses, né? O shoyu, os macarrão, os lamen instantâneo, né? A gente comprava na Tailândia e mandava para o Brasil. E aí a gente fez um tripé na nossa empresa, ou seja, como eu vi que a necessidade, tá? Nós tínhamos a necessidade dessa procura, começamos a fazer isso. E por outro lado, depois da bolha americana, eu senti a necessidade de ter um suporte para o que a gente faz, né? Ou seja, fazer um tripé. Trabalhamos na educação, importação e exportação e RH, né? Então, por exemplo, se a educação está ruim, dá para dar um apoio com RH e com importação e exportação. Se a importação e exportação está ruim, eu posso dar um apoio e possivelmente os três estarem ruins. Entendeu? De alguma forma... Muitas frentes, né? Muito, muito interessante. E são três áreas totalmente diferentes. Então, eu digo, como empresário, nós não podemos se direcionar a uma coisa só. Eu acho que a gente tem que ter diversificação, porque a economia no mundo hoje, ela não está estável. Entendeu? Então, a gente procura diversificar para poder sobreviver. E uma área que realmente não tem dificuldade é a alimentação, ou seja, a agricultura, né? Pois é, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? Porque aqui na Holanda, por exemplo, é o único lugar, a única coisa que está aberta é supermercado. Sim, resumindo, RH, trabalhando em RH, imobiliária, escola e creche, inclusive a nossa escola, é a única escola brasileira que tem conhecimento da creche, do governo japonês, onde nós temos subsídio para o ensino das crianças, da creche, tá? Você tem uma ideia, óbvio, no Brasil, não sei quanto que é investimento por criança, mas aqui chega a ser 1.500 dólares por criança, por mês. Que maravilha, né? Olha, o pessoal da Secretaria de Educação, que alimenta as escolas lá do Brasil, do município e tal, que tem que fazer com 3 euros, 4 euros, que euros, reais, a alimentação das crianças, a gente fica imaginando que é 1.000 e que nós. 1.000 por mês. Chega a assustar, porque... É um investimento, né? É. É isso. Aqui a educação é levada muito a sério, né? Então, isso também me dá muito prestígio por ser dono de escola, né? Além de ser professor, eu sou dono de escola. Então, muitas vezes, nós somos convidados para o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, muitas vezes, para eventos deles devido a esse status que a gente tem também, né? Bacana isso. Respeitam, né? A área. Isso é que é bacana. A educação é isso. O Vitor também é da área de educação, né, Vitão? É, só pela escola. Ainda não, né? Só resumindo. Então, nós trabalhamos hoje em cinco áreas, né? Nossa, mãe. Bacana. Mas, e aí, essa, como diz a gente aqui, com essa questão que você comentou aí da mandioca, né? É a salsa também, né? Agora, você também... Cebolinha, cebolinha, cebolinha. Cebolinha, desculpa. Você tem mais esse pilar aí. É, na cebolinha, no caso, foi depois da bolha americana, né? Eu tenho um problema muito sério, sabe? Margot e Vitor, eu sou aquele cara que não gosta de perder. Entendeu? Eu não sei. Quando eu faço alguma coisa, eu quero ser o melhor, eu quero me despontar, porque isso é uma coisa assim que, por exemplo, o rei da cebolinha é o Walter, né? Por que eu tô aqui conversando com vocês hoje? Porque o Vitor me escutou de algum lugar que o Walter era o rei da cebolinha no Japão, né? E isso acaba me divulgando. Entendeu? É um comercial gratuito. O ano passado eles fizeram um especial meu na televisão NHK, que é uma televisão da rede, é uma televisão pública japonesa, de uma hora. Imagine você, o programa de uma hora, hoje aqui você vai gastar mais anos, 300 mil dólares pra você fazer um programa desse aqui, que pra mim saiu de graça, né? E a credibilidade que vem dentro disso, né? É um negócio assim, que é espetacular. Então, a gente procura fazer o melhor, ser o melhor, por quê? Porque vai me dar evidência. Por exemplo, o Walter que é a primeira escola brasileira no Japão que tem conhecimento do governo japonês. Ah, então quando o presidente Temer vai pro Japão, pra onde? A esposa vai conhecer uma escola brasileira. Vai aonde? Ah, vai lá no Walter. que já é conhecida. Entendeu? Então, você sendo uma evidência... Uma referência, né? Uma referência, você acaba se tornando uma pessoa que indiretamente as pessoas acabam fazendo o teu comercial. Né? E isso é uma coisa muito importante pra quem trabalha no comércio, no caso, né? Por isso, e toda vez a gente faz a seleção melhor do que a gente faz. Olha, todos os nossos convidados, né? Todos surgiram assim, de uma... Porque tem um produto que se destaca, né? Tem uma certa visibilidade que se constrói e aí a gente quer levar e mostrar também pra outros e inspirar muitos. Tenho certeza que essa live inspira muita gente, né? Que tá, como diz, tá aí no Japão, vê que, olha, é possível, a pessoa construiu aí uma, né? Tem uma holding, né? Uma holding com várias áreas de atuação, né? Então, é inspirador isso, não só pra quem tá fora, como também quem tá no Brasil de ver o potencial que nós brasileiros, né? E eu vou pôr o nós aqui só no sentido de, né? Do coletivo, né? Tá desenvolvendo atividades aí pelo Brasil e mostrando o melhor do Brasil e o quão bom nós podemos ser e somos, né? No mundo... Criativos do que fazemos, né? É, você vê quantas pintas foram abertas, é muita coisa. Ô, Vitor, ô, Vitor, ô, 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 Walter, fala um pouquinho dos campos de cebolinha, das estufas de cebolinha, que é como se fosse um alho por hop menor, não é isso? Isso, isso. Por exemplo, agora, né? É verão. No verão, a gente não usa estufa, nós plantamos normal, né? No terreno, no Cormun. Nós plantamos estufa no inverno aqui, que começa mais ou menos em novembro, dezembro, né? E aí é cultivado novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Em março, né? É cultivado... Bom, isso aí já é fora, né? É cultivado na estufa, tá? Mas é alto, né? A folha é alta da cebolinha. É, a cebolinha, ela chega até mais ou menos um metro e vinte de altura, de comprimento. É mesmo? É, incrível. Mas, por exemplo, a cebolinha comum, você cola em três meses. Essa cebolinha, eu primeiro, primeiro, eu preciso fazer a muda, que são três meses dentro de uma estufa, tá? E depois de três meses vai para o solo, aí são mais nove meses. Vamos ter que gerar uma criança, na verdade. Uma gestação. é uma gestação. Então, é um ano para eu colher uma cebolinha que está mais ou menos na altura, isso aqui vai ainda, ia ter mais ou menos aí uns dois meses ainda, um mês ainda para colher. Mas já estava quase no ponto essa foto. Então, é um ano para nós colhermos a cebolinha. Hoje, a nossa produção diária é em torno de dez toneladas por dia. E abastece o Japão inteiro? É, hoje nós produzimos para todo o Japão. Só que assim, somente para os supermercados de elite, não é para os supermercados populares, né? Entendi. Eu até ia te perguntar isso, que você até comentou aí do padrão de qualidade. Imagino que, né, ter um produto aí comercializado no Japão já deve ser uma coisa complicada, manter toda a rigorosidade de um produto de alta qualidade, você ainda vende em, como dizem, instituições, como é que é, os supermercados de luxo, né? Aquelas... Mais bacanas. Então, como, com certeza, isso é um desafio muito grande, né? Sim, sim, é muito grande, porque, primeiro que nós, brasileiros, nós estamos acostumados com esse rigor da qualidade, né? Ah, não, que pode ir, tal, não tem problema, tá amassadinho um pouquinho a folha? Não, não, isso acontece, não vai dar diferencial no gosto, né? É só no visual, tal, mas quando você entra no supermercado desses, assim, eles, eles, é o mínimo detalhe, se tiver, por exemplo, uma mancha branquinha na folha, você tem que tirar, né? Então, mas eles, eles valem, é como se diz, né? Vale quanto pesa. Eles, eles cobram, mas pagam. Entendi. Né? Então, é onde também que dá o incentivo para nós tentar fazer o melhor do que nós fazemos. Bacana, isso é bacana. Aí, então, aquela máxima do feito é melhor que perfeito não faz muito sentido, tem que ser perfeito. É. Imagina o padrão, né, japonês, dos supermercados de luxo lá. Perfeição, né? E acaba isso, o Vitor, Margot, o que acontece muitas vezes com o produto brasileiro aqui no Japão, é o começo de importar o produto brasileiro para o Japão com os brasileiros é uma coisa boa, por quê? Porque o pessoal, por mais que a qualidade tenha algum tipo de qualidade, alguma coisa, que não deixa desejar um pouco, mas como é para brasileiro, o brasileiro já está acostumado. E uma vez entrando aqui, se tiver o gosto, se pegar no gosto japonês, aí as pessoas começam a adaptar o produto para vender no mercado japonês. Hoje, por exemplo, as roupas íntimas de mulher, né, nemilos, então já tem pessoas que hoje trazem esses produtos para cá para o mercado japonês, biquíni, entendeu? Que eles têm melhorado bastante a qualidade do produto hoje. É, como, né, para uma quantidade de pessoas que tem no Japão de brasileiros, é impressionante. Você tem muito mercado mesmo, né, para o produto brasileiro. Então, e o nosso diferencial também, que a gente, o nosso produto não é totalmente orgânico, tá, mas procuramos trabalhar de uma forma onde consumimos o máximo possível de produtos químicos. Dentro do nosso, na nossa, quando a gente vai produzir o produto, procuramos usar o menos possível de, porque a cebolinha, na verdade, é muito difícil você produzir, e ela é muito fácil de pegar a doença, né, então, pela inexperiência, porque ainda nós somos inexperientes, pelo japonês, porque nós estamos trabalhando na área somente há 10 anos, 11 anos, né, então, na verdade, nós somos uma criança ainda, né, na área, né, é muito difícil você querer fazer um produto orgânico, uma vez que ainda você não sabe nem o clássico, né, então, a princípio ainda nós estamos estudando, ainda, nosso produto ainda não é orgânico, entendeu, mas, assim, em termos de produção, nós temos a maior produção e uma qualidade muito boa, né, para o mercado japonês, né, mas o sonho é conseguir fazer esse produto orgânico. Olha a sofisticação da embalagem também, né, Walter? E o cuidado, você vê que é o detalhe ali, todo, né, o visual também deve ser algo que favorece aí no processo de compra, né, decisão de compra. Sim, o japonês fala que eles fazem a compra para comer com os olhos, né, porque ele tem um prato bonito no restaurante, assim, e tal, e ele vai e compra pelo visual. Lógico, tem que ter o visual bonito, mas tem que ter o gosto bom também, porque senão o cliente vai uma vez e não volta mais, né? É, eu adoro, eu adoro comida japonesa, sushi, sashimi, e o cuidado, né, a delicadeza das coisas, eu fico impressionada. E estou vendo aí sua embalagem, né, olha como é que é bonito, é chique, né, é elegante demais, sabe? Ah, eu também quero comprar essa cebolinha. Você vê que ela é aberta para o cliente ver, mesmo, porque quando você compra uma caixa no supermercado, eu quero uma caixa de laranja, ela vem, a caixa vem lacrada, né, fechada, e às vezes tem alguma laranja estragada embaixo, você não consegue ver, mas no nosso caso, você tem que abrir, deixar ela aberta para a pessoa ver a qualidade do produto e tal, né? Ela é totalmente aberta, ela não tem um plástico em volta não, ali, o transparente? Olha, veja bem, não, veja bem, esse produto é um produto que vai para os restaurantes, já não, agora, os que vão para o supermercado, depois o Vitor vai mostrar para vocês, ele vai na embalagem, tá? Inclusive, é um diferencial nosso também, antes mesmo da pandemia, a gente já fazia isso na embalagem, né, para mostrar um produto mais elitizado, um produto mais bonito, né? E com isso, na pandemia, olha, na pandemia nós já colocamos eles no saquinho plástico, então, o que acontece? Se você vê os outros, os meus concorrentes, eles, o deles, eles prendem três cebolinhas num, num tipo de uma, de um, de um durex, tá? Uma piso lândia, que é esse aqui, em três, em três, e no meu caso, eu sempre fiz, eu fiz a embalagem, coloquei num, num saquinho especial, tal, né? Que, inclusive, se você bota na cadeira com o saquinho, ele dura mais tempo do que sem, sem nada. Então, e com a embalagem já com escrita o nome da empresa, da... E é Maurício de esposa que tá aí, não é? Isso, é o Maurício. Nós temos um... Como é que é essa parceria? Nós temos um trabalho junto. Hoje, o Horácio, né? É o nosso mascote. Então, todas as embalagens que vocês estão vendo, e aqui não dá pra ver direito, mas todas as embalagens aí tem a foto do Horácio, né? Que é o mascote. Aí o pessoal pergunta, mas não é o Cebolinha? Você faz Cebolinha, né? Pois é. O Horácio foi uma sugestão do Maurício, porque o Cebolinha, na verdade, é só o nome do personagem devido ao cabelo dele. Isso. Porém, quem se alimenta de vegetal é o Horácio. Então, e o Horácio também já tem um trabalho aqui no Japão, já é um pouco conhecido, porque ele tem um trabalho feito junto com a Hello Kitty, também, que é um personagem japonês, né? E o Maurício gostaria de... Queria divulgar o Horácio, né? Como nós estamos em todos os supermercados em todo o Japão, nós fizemos esse trabalho junto, né? E a gente continua. todo ano o Maurício veio, quer dizer, agora não está vindo devido à pandemia, mas o ano retrasado, todos os anos ele tinha vindo para cá. De uma vez, quando ele vem para cá, a gente tem a oportunidade de estar junto aí. Olha que bonito, Como é? E o produto, a embalagem, todo esse, né? O pensar o todo, né? O pensar aí no produto de qualidade. Tem uma foto que a gente vê mais a embalagem, Vitor, aquela foto que o Walter mostrou para a gente agora. Uma senhora com o Maurício de Souza. É, mas ela, quando vem aqui para os slides, ela não fica com boa qualidade. Não deu para cá. Mas aqui dá para a gente ver o Horácio. Dá, né? A qualidade. O computador consegue ver bem. É que quando nós estamos embalagem, estamos vendo. E como eu estava falando, quando a gente, quando começou a pandemia, nós tivemos um sucesso, porque como ele estava embalado no plástico, então, quando está no supermercado, todo mundo pega e tal. E ele, uma vez envolvido no plástico, a pessoa tem aquela... Fala assim, olha, isso aqui ninguém mexeu. É higiene, né? Então, a gente já teve um diferencial e a venda subiu em vez de cair. É mesmo? Que legal isso, né? Então, é um pequeno detalhe. É. Fala como está a pandemia aí. O que é interessante, né? Isso, porque a gente se abraça, beija brasileiro e tal, mas o japonês, ele é mais cerimonioso, né? Como é que está? Isso. Já começa, por exemplo, para cumprimentar, ele fica um metro e meio de distância e abaixa a cabeça, né? Bom dia. Já está cumprindo. Já está cumprindo a Organização Mundial de Saúde. Já começa aí, né? Aí, por exemplo, aqui já é de costume usar a máscara, né? Você vê, até a gente tem até uma cordinha aqui que a gente põe aqui, porque às vezes você quer... Você não esquecer a máscara. Gente, eu quero uma máscara dessa de cordinha. Uma cordinha aqui. Você põe a máscara, aí você vai para o restaurante, você vai comer, você tira aqui, já está aqui no... Serve até como papador. Mentira. Eu queria... Eu queria mandar para mim uma manhã dessa máscara de cordinha. Adorei, gente. Eu posso esquecer máscara. Ai, gente. Então, porque você acaba esquecendo a máscara, né? Porque é uma coisa que... Ah, por isso aí. E aqui você usa também a máscara quando você está resfriado. Já é um costume. Tanto adulto como criança. Se você está resfriado, para você não passar resfriado para as pessoas que estão do seu lado, se utiliza a máscara. Então, por exemplo, o álcool já fica... Corretíssimo, né? O álcool já fica. Todo mundo já tem um vidrinho. Então, quer dizer, isso aumenta. Nós tivemos aí, por exemplo, em todo o Japão, ontem, estava em torno de 1.500, 1.600 pessoas. Em todo o Japão, tá? É muito pouco. Eu acho que, se comparar com o Brasil, com outros países aí, nós estamos praticamente perto de zero, né? Mas, assim mesmo, não estamos em estado de emergência. Estamos em estado de prevenção. Tá? O que acontece? Essa questão da emergência é mais no sentido das pessoas serem obrigadas a seguir um certo protocolo. Se a pessoa já faz esse, já segue ele, não é preciso a obrigatória. A obrigatoriedade só vem quando você não cumpre ela. É por isso que ela existe. Ela não existia. Mas a maioria das empresas que podem fazer homework é sem homework? Pois então, pois. Bacana isso. E deixa eu te perguntar... Vamos voltar um pouquinho lá na Cebolinha. E como é que você... Você trabalha, então, com os idosos no campo lá? São idosos? Continuam? Como é que é os funcionários lá? Nós temos colaboradores brasileiros. É interessante isso, né? Eu acho muito interessante. Nós temos colaboradores brasileiros, nós temos colaboradores japoneses, temos colaboradores indonesianos, temos trabalhadores... colaboradores com deficiência, inclusive deficiência mental e idosos, né? A gente tem um trabalho... A gente tem um trabalho também... A gente acha muito importante essa colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. E um... A gente fala inclusiva, né? É. Uma coisa muito positiva é que a gente não tem distinção salarial porque ele tem um problema mental ou tem algum problema. O trabalho... A gente paga o mesmo valor tanto para... Para o funcionário normal como para esse tipo de pessoas também. Bacana. Não existe o preconceito, entendeu? E como é que são as leis trabalhistas? São muito rígidas no Japão? Sim, as leis trabalhistas são rígidas, porém, em qualquer lugar do mundo tem aqueles trampiqueiros, né? E nesse, eles são pegos. Mas, por exemplo, eu tenho 20 anos de trabalho e trabalho com brasileiros aqui, de empresa. Eu tive aí uns 3, 4 problemas na justiça japonesa. Pouquíssimo. Infelizmente, com brasileiros. Que pena, né? Deixa eu te perguntar, Walter, quanto a apoio do país, né? A gente vê que aqui na Europa tem muita assistência, né? Para quem quer empreender, investir, né? No seu caso, é empresário, né? É um universo acima de que muitos que a gente entrevistou aqui, que está início, está começando. Mas como é que é esse apoio? Você também começou um dia, né? Então, existe esse apoio aí? No começo... Então, no Japão, isso ele peca. Entendeu? O começo, que é mais difícil, realmente eles pecam. Eles não... Pelo menos eu, quando eu comecei a trabalhar com a agricultura, eu não tive um apoio do governo. Tá? Foi tudo, como se diz, assim, no peito mesmo, né? Mas a gente... Hoje, já me mudando, tem algumas províncias do Japão que, por exemplo, você quer começar com a agricultura, então você tem um salário, por exemplo, uma ajuda mensal, cada colaborador, tem o de mil dólares por mês, né? Hoje, o salário médio aqui gira em torno de dois mil dólares, mil e quinhentos, dois mil dólares. Tá? Mas você, então... Então, tem alguns países, mas quando eu comecei, algumas províncias, mas no meu caso, não. Só que, uma vez que você começa o negócio, começa a ter resultado, por exemplo, ano retrasado, nós tivemos aí um apoio de... 600 mil dólares para apoiar na minha empresa, né? Isso é 600 mil dólares que você recebe para você investir dentro do que você faz, mas você não precisa devolver esse dinheiro. É dado. Saldo perdido aqui em Portugal. Saldo perdido. Saldo perdido, exatamente. Então, por exemplo, agora na pandemia, eles deram 20 mil dólares de ajuda para as empresas jurídicas e 10 mil dólares para a empresa de pessoas físicas, né? Hoje, por exemplo, os restaurantes, eles recebem em torno de mais ou menos 600 dólares por dia. Por dia. Né? Por dia. Para fechar às oito horas da noite. Todos. Aí, sim. Ou seja, dar um apoio porque é o horário que você fecha e não dá uma assistência é complicado. Que país maravilhoso, hein, Walter? País maravilhoso. Eu acho que também isso também é uma parte que dá o sucesso também dessa prevenção contra a pandemia também, entendeu? Claro. 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 Você tem um suporte, né? E tem uma colívia, né? Porque a gente não está suportado de algo. Outra coisa é não ter suporte nenhum e precisar que as coisas aconteçam porque senão você morde outras coisas. Mas, enfim... Olha, imagine você. Imagine você. 60 mil ienes, ou seja, 600 dólares por dia. 10 dias, são 6 mil dólares. 20 dias, porque a gente faz a média de 20 dias de trabalho mensal, né? São 12 mil dólares por mês. Muita. imagina quantos comércios tem restaurantes. Só que isso está mudando, tá? Porque antigamente eles davam esse valor para cada um indiferente da venda, indiferente do número de funcionários. Agora, como houve muita reclamação, então agora vai ser de acordo com a venda e o número de funcionários. Aí vai diminuir ou vai aumentar, dependendo da empresa, né? Mas, como você viu, eles dão um apoio financeiro. Não é simplesmente fecha, lockdown, acabou. Isso é bacana. Você vai ter um apoio do governo para você poder se manter. É, mas é bacana. Independente do lockdown, só de essa, né? Essa política, né? De estímulo ao empresário, ou seja, vamos, né? Como diz, comércios que funcionam muito bem, empresas que estão funcionando, vamos estimulá-las para que cresce, né? Cresce, tem mais emprego, cria-se ramificações, enfim, isso é uma lógica muito inteligente, né? E depois, quando melhorar, já tem o projeto para o GoToTravel, né? O que é o GoToTravel? Você vai viajar, tá? E o governo paga 30% das suas despesas, de passagem aérea, aeroporto, alimentação. Então, é para incentivar o turismo dentro do Japão. Tem um país aí no Rio de Janeiro também que está com essa lógica, que eles te dão uma contrapartida, tipo, um apoio, né? Muito bacana. Isso, 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 isso. E agora você vai ver, por exemplo, nós vamos ter as Olimpíadas aqui, e o incentivo para o público local comprar, porque muita gente quer ver as Olimpíadas, né? E não podia, porque era primeiro sorteado, então tinha que dividir com os outros países e tal, né? E como eles vão bloquear a entrada de estrangeiros, somente os atletas, agora surgiu a oportunidade para o público local. E para quem comprar também esses ingressos, provavelmente vai ter algum tipo de incentivo também. Ainda não tem nada assim, mas eu acredito que tem. Apesar de não ser uma Olimpíada, por exemplo, a Coreia do Norte já falou que não vem, então não vai ser a Olimpíadas, né? Mas é a Olimpíada. Abre-se um leque aí de possibilidades, né? De a pessoa poder participar locais, né? Sim. Isso é bacana. Isso é bacana. Espetáculo mesmo. É. Pois é. Você vai sempre para o Brasil, Walter? O que você sente mais falta no Brasil? Quando não tinha pandemia, umas três, quatro vezes ao ano, né? Porque a gente é convidado para fazer palestras e a gente tem algumas coisinhas lá também, alguns negocinhos lá também. Então, a cada três, quatro meses nós estávamos no Brasil. Ainda tem família lá no Paraná? É só eu que estou aqui no Japão, né? O resto da família é tudo lá. o único que é o ovelha negra, o que não presta vai para fora do Brasil. Eu vou falar patinho feio, Walter. O ovelha negra é o Brasil. É, patinho feio vai embora. Patinho feio vai embora do Brasil. O corajoso, né? Eu preciso falar o destemido, o empreendedor. Eu vou te falar uma coisa, não é fácil ser imigrante, não, né? Eu acho que chegar num país e vencer como você, sabe? Venceu, dá orgulho para a gente, não é? Tem um... O que você diria para um jovem empreendedor brasileiro que chega aí no Japão? Qual é o segredo? Muito trabalho? Olha, eu sempre coloco cinco fatores, né? Que eu acho que você precisa para poder ser empreendedor. O primeiro caso é a persistência. Você tem que persistir e o que você vai fazer, sabe? Outra coisa que eu também coloco bastante é a honestidade. A honestidade é uma coisa assim que é em qualquer lugar do mundo, não é só no Japão, mas é Amsterdã, é Portugal, é Brasil, qualquer lugar do mundo, se você não tiver isso, eu acho que é difícil você conseguir ter sucesso no seu empreendimento. Infelizmente, nós somos uma comunidade, pelo menos aqui na Holanda, que as pessoas gostam de trabalhar com brasileiros. A gente tem uma forma de sermos trabalhadores aqui, sabe? Não sei aí, no Japão. Portugal já tem um pouquinho de diferença, né, Vitor? O trabalhador brasileiro. Olha, como é que eu posso dizer? O Brasil é imenso, as pessoas são dos mais variados tipos, então, elas vão em busca de algum, né, de algum ideal e cada um consegue, como dizem, desenvolver até certo ponto, essas coisas são meio relativas, é complexo isso. Agora, é claro, países fora, igual, creio que uma Holanda, tem certos países que, como dizem, já é difícil, para você chegar, para você se instalar, para você se envolver. A língua, né, é complicadíssimo. É complicado, né? Então, claro que exige um certo preparo maior, com certeza, do que Portugal, Estados Unidos, e assim vai. Eu estou dizendo que, assim, a gente tem uma boa fama aqui na Holanda, sabe? O brasileiro, ele é reconhecido como um bom trabalhador, e é uma comunidade que não dá trabalho aqui. Tem outras comunidades que dão muito mais trabalho. Isso me enche de orgulho, porque é o país que eu vivo também, né? E se a gente tem, sabe, essa boa fama aqui, eu acho muito legal isso, né? Só continuando, persistência, honestidade, credibilidade e disciplina. São quatro. E o quinto, é o que eu já comentei com vocês, procurar ser o melhor do que parece, ser o número um. Então, eu acho que são cinco fatores que é essencial para qualquer pessoa dar certo no mundo. Então, são esses, persistência, honestidade, credibilidade e disciplina e ser o número um. É lógico que existem muito mais fatores, sim, tá? Mas eu acho que esse, para mim, foi essencial. Muito bom. Agora, ser o número um, hein, Walter? É? Não, tá certo. Eu também concordo. Entendeu? Margot, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você está em Amsterdã, né? Tô. Você é jornalista, eu acho que, provavelmente, deve saber. Por exemplo, quem que foi o último presidente dos Estados Unidos? Quem que foi o último presidente? É. Trump, né? Quem que é o vice? Olha, eu sabia, mas eu esqueci. Mas o objetivo é isso mesmo. O objetivo é isso mesmo. É te mostrar que o segundo, ele é esquecido. Tá certo. Você entendeu? Por exemplo, hoje, hoje, se eu falar pra você quem é o presidente dos Estados Unidos, você sabe. A vice-presidente, você sabe também, porque é mulher. Eu nem sei, né? Então, todo mundo, todo mundo já se focou naquilo. Mas se não fosse um presidente, a vice-presidente não fosse uma mulher, provavelmente, é, seria esquecido. Então, por exemplo, é isso que eu gostaria, assim, de deixar bem evidenciado. que por que você, mas não pode ser número dois? Pode ser número dois, porque, assim, eu sempre falo, se você começou o zero, você lutou pra ser o número um, você chegou ao número dois, então foi positivo pra você, porque você tava lá embaixo, você subiu, então você cresceu. E quando você chegou ao número dois, amanhã e depois você pode ser o número um. Então, aquela luta pra perfeição, aquela luta pra melhorar, aquela luta pra ser divulgado. ou seja, acho que é isso que você falou agora, é o se melhorar todos os dias, né? Todo dia você ser uma melhor versão de você mesmo. Então, isso vai se acelerar automaticamente, você chega lá. É uma questão dessa luta, e que não é fácil, porque tem dia que você quer acordar e não quer ser ninguém. Eu admiro muito esse jeito do Vitor, essa inteligência que ele tem, entendeu? desde a primeira vez que eu vejo essa risada gostosa, esse, sabe, esse jeito dele de ser, entendeu? Ele falou assim, rapaz, você tinha que ser artista, porque, porra, a gente tava falando essa inteligência que você tem, essa forma gostosa de você ter essa risada. O João Soares aposentou e o Vitor agora, né, gente? Você já viu o Vitor cantando? Eu não vou, eu já cantei com ele. Pois é, então, o cara é um artista, entendeu? Essa parte vai pro making of. Você tinha que cantar uma hora aqui nos programas da gente. Ele tem todas essas qualidades e ele deixa escondido aí. É, além da inteligência, do carisma, né, ele é uma graça, gente. Adoro ele. É bem isso aí mesmo que você falou, viu, Vitor? É isso aí, sempre tentar tá melhorando e o melhor, o maior objetivo é ser o número 1 que você faz. É isso. Muito bom, viu? Olha, hoje foi uma... uma aula, né, Didi? Ótimo, que gostaram. Muito bom. Estamos super felizes aí. Você não passa de vez em quando aqui pela Holanda, não, Walter? Para aparecer por aqui, né? Olha, um dos meus, um dos meus hobbies é viajar, sabe? Eu... nosso! Nosso! Nós três! Eu me aposentei com 50 anos, né? Muito novo, né? Não, não é novo. Eu acho, assim, que o objetivo da nossa vida é criar novos talentos, né? E eu continuando sendo presidente da empresa, sempre vai ser aquilo e sempre vou estar querendo... Então, eu tenho que dar oportunidade para novos talentos. Hoje, por exemplo, o presidente do grupo, ele tem 39 anos, né? Ele assumiu com 36, né? Está fazendo um trabalho renovando a empresa, está melhorando. Então, é isso. O verdadeiro presidente não é aquele que manda, mas aquele que forma novos presidentes. É. Entendeu? Interessante isso. É oportunidades, né? Que dia de surpresa. Igual você falou, mas não é teu filho que toma conta, não. Não é meu filho. O meu filho, ele tem que aprender que se ele não fizer as coisas certinhas, ele não vai ser meu herdeiro, não. Eu não preciso dele lá dentro da empresa. Entendeu? Aí, ele também vai ter que se esforçar para aprender para ser realmente um presidente da empresa. Né? E hoje, por exemplo, se ele tem algum cargo, não tem. Hoje, ele chega a sair da empresa e tem que lavar o banheiro. A primeira tarefa dele é ele lavar o banheiro. Entendeu? E ele que abre a empresa, ele que tem que abrir a empresa. Não tem cargo nenhum. Tá? Mas começa por aí. Lavando o banheiro. Aí o pessoal fala, porra, Valder, mas você vai botar teu filho para lavar o banheiro? Mas a vida começa a aprender aí. Entendeu? Humildade. Entendeu? Ver a dificuldade que você... Se você sujou teu banheiro, você vai ter que limpar. Se bem que aqui no Japão é o costume, né? Que mesmo a criança vai para a escola, ela que vem para o banheiro, ela que faz a faxina da escola, não tem geladora para cuidar da escola. É o próprio aluno que cuida, que faz limpeza, né? Isso não é... Isso não é trabalho infantil, não. Isso chama-se educação. Eu acho isso um espetáculo, porque, sabe, é cultural isso, não é? Eu acho... É, infelizmente. Mas aqui no Japão... Mas aqui no Japão não é normal o presidente ou o dono da empresa pedir para o filho limpar o banheiro, isso não é normal, não. É só o carrasco que faz isso. Enfim, mas... Mas é bacana. Acho que é trazer essa mensagem, né? O seu... Eu entendo que... E ele aceita isso de boa, de boa. Como diz, mostre que tem a competência para estar na posição que vai estar. Acho que isso é o mais rico de tudo, né? Então, ou seja, constrói-se. Ele se construiu... Como é que você vai mandar uma coisa que você não sabe? Não tem como você mandar uma pessoa fazer uma coisa que você não sabe fazer. Logo, ele vai chegar com a proposta de fusão. Fala, olha, eu tenho a minha empresa aqui e quero fundir com a sua, pai. Aí você vai falar assim, esse é meu filho! Cada um na sua... Cada macaco no seu galho, Vitor. Mas esse pai ali é duro, né? Esse pai ali é duro, eu estou a ver. Margot perguntou para mim, né? O seu filho já aceita, né? Ela perguntou agora, né? Mas eu acho que assim, que já devido à cultura japonesa, eles sentem criança, limpar banheiro e tal, em escola, eu acho que não teve tanta barreira. Já estamos no tempo, né, Vitor? A gente está acabando aí, né? É, não, é. Eu quero só fazer um agradecimento aqui. Está tão bom o negócio aqui que a gente não vai passar e... É, a gente fica aqui, ó. Mas nós tivemos vários convidados aqui hoje que interagiram com a gente, a gente agradece, né? O pessoal aqui falando que aprende, aprenderam muito hoje, né? Então, isso é muito bom. Eu quero avisar para todos que estão nos ouvindo, né? Que na descrição desse vídeo aqui tem aqui os contatos de todo mundo, né? Tem os contatos do Walter, né? Então, acesse aí as redes sociais do Walter, da empresa dele, né? As nossas aqui do Desafio Gastronômico, a gente está sempre trazendo esses conteúdos para vocês, né? Da nossa querida Margot, que comanda isso aqui com a maestria única, né? Singular, né? Nesse mundo, o que é muito bom, né? Então, acompanha a gente, que a gente está aí semana a semana, né? E deixa aqui os... Pronto, Margot? Ô, Vitor, Vitor. Vitor, eu só queria fazer uma colocação. Se alguém for pedir a minha amizade no Facebook, procura falar que viu aqui e tal, porque eu não estou aceitando muita gente, porque eu só tenho poucos espaços já de minhas amizades. Ou seja, eu tenho uma página minha, que é Toshio Saito, então acho que é melhor, em vez de entrar como amizade no Facebook, curtir a minha página, Toshio Saito, no Facebook. Ou manda uma mensagem... No Instagram também, né? No Instagram, por exemplo. O Instagram está aberto, o Instagram está aberto, mas no Facebook, a amizade no Facebook já está... já na boquinha do... Então, realmente, eu deixo com a família, alguém que eu trouxe alguma coisa. Então, se alguém quiser, pode curtir ali a minha página. Tá ótimo. Gente, foi muito legal a conversa. Walter, muito obrigada pela sua oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade, pessoal. Foi muita honra para a gente falar com você. Muito obrigada. Obrigado a você. E passando por Amsterdã, você falou que gosta de viajar, né? Muito. É claro, Portugal também. Olha, deixa eu fazer mais um convite, porque nós já fizemos uma entrevista com ele num podcast chamado Sabores e Viagens do Cook em Portugal. Então, vocês acessarem lá, vocês também conseguem ouvir aí. Quem gostou desse papo, quiser ouvir mais um pouquinho sobre o Walter e a história dele, né? Entrem lá e acessem, que vocês vão conseguir aí ouvir mais uma hora e tal de bate-papo, que foi fantástico. Diga-se de passado. Obrigado, Victor. Obrigado, Margot. Um abraço, Walter. Victor, boa noite. Um abraço para vocês também. Tudo de boa. Um abraço. Até a segunda-feira. Um abraço. Tem mais programa, né? E estamos indo. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Beijo mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.